Bom, boa noite. Primeiro, obrigado pela presença de todos aqui. Mais uma noite especial para fechar esse ano belo e tricolor que foi 2015. O ano de 2016 já começou aqui no Botafogo e por isso nós começamos já a reforçar o nosso plantel para esse ano de 2016 ser tão vitorioso quanto foi 2015. Nós temos dois grandes desafios que é o Paulistão de 2016, um campeonato que vai ser mais difícil do que o de costume, mas o Botafogo sempre que entra num certame tem que ser para buscar as altas colocações, o seu lugar que é de direito e manter aí pelo menos a tradição de chegar entre os oito e logo em seguida, graças a Deus, o tão almejado campeonato brasileiro da Série C e por isso a gente precisa do apoio de cada um de vocês, reforçar a importância do Botafogo e vocês que são parte integrante e são os principais responsáveis por todo esse sucesso do Botafogo no campeonato brasileiro, os Botafogo teriam que ser os primeiros antes de qualquer um a conhecer nosso camisa 10, nosso velho conhecido, o Danilo Bueno. É um prazer ter o Danilo de volta, um profissional excepcional, um cara de caráter além da técnica que certamente vem para ajudar demais a gente em 2016. Danilo, seja bem-vindo ao Botafogo e peço agora para o nosso presidente, o vice, entregar a camisa para o Danilo. Desejar boa sorte ao Danilo é um sonho antigo, nós queríamos trazê-lo para a Série D, não conseguimos, mas agora ele assinou o contrato de um ano com o Botafogo e vai fazer parte desse projeto de 2016. Então, Danilo, seja bem-vindo e dê muita alegria por essa coletividade. Bom, pessoal, queria agradecer a todos, né? Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui, acho que era uma vontade que eu queria já, em 2013 eu tive a oportunidade de estar com vocês aqui, infelizmente me contundi num momento decisivo para o Botafogo no campeonato, mas vocês podem esperar de mim muita vontade, muita determinação e tenho certeza que junto com todo o grupo do Botafogo, iremos fazer um grande campeonato paulista. Eu gostaria de reforçar o pedido do nosso vice-presidente de futebol, Fernando Giofuso, para que aqueles torcedores aqui presentes, que ainda não fizeram o Botafanático, que o façam, porque isso é muito importante para o clube. Esta contratação também se deve ao Botafanático, porque nós temos uma retaguarda que nos dá essa condição. Além disso, os ingressos para o Comefogo de terça-feira, dia 22, já estão sendo vendidos aqui, então aqueles que puderem já antecipar a compra, é um pedido nosso, é um pedido da diretoria. A todos vocês, muito obrigado e boa sorte, Danilo.